25 de abril de 2024, mais uma página da história sendo escrita aqui na cidade de Caruaru. Está sendo entregue o maior complexo olímpico do interior de Pernambuco, o Complexo Olímpico Rei Pelé. Com investimento de mais de 5 milhões de reais numa área de 2 hectares, o Complexo Olímpico Municipal Rei Pelé está localizado no ETI Álvaro Lins, no bairro Maurício de Nassau. O espaço é composto por uma pista de atletismo, pista de salto em distâncias, equipamentos de salto em altura, lançamento de martelo, lançamento de dardo, arremesso de peso, todos com dimensões oficiais. Vestiários modernos, a estrutura ainda dispõe da arquibancada para mais de 500 pessoas e também camarote de acessibilidade. Na ocasião esteve presente o professor Vitor, que realiza a Corrida do Monte Bom Jesus e nos falou sobre a importância desse equipamento aqui para Caruaru. A importância do Complexo Olímpico Rei Pelé aqui em Caruaru é gigante. Uma vez que esse complexo vai servir para as cidades vizinhas, não só do Agrest, mas também do Agrest Central e Meridional, a poder fazer parte desse equipamento público. As cidades podem vir para cá para fazer suas competições, seus torneios, ou mesmo formar atletas. Esses atletas que serão já já olímpicos, ou seja, estar se plantando hoje o que vai se colher no amanhã. Essa plantação hoje é a plantação de frutos que serão colhidos através da saúde que a população vai ganhar, não só do Caruaru, mas de todo o Agrest e até do Estado do Pernambuco. Isso é um avanço grande, finalmente a gente vai ficar na nossa cidade, nós teremos aqui os nossos novos atletas, não precisando viajar até Recife 130, 140 quilômetros para ser utilizado o equipamento olímpico que existe lá. Então Caruaru hoje dá de parabéns, tem uma referência de equipamento que pode ser utilizado para todos e ganhar saúde de forma geral, coletiva e já já nos Jogos ao Líder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu mostrar pra vocês aqui, o piso aqui da pista de corrida, esse piso aqui ele é emborrachado, ele veio exclusivamente dos Estados Unidos aqui para Caruaru, um equipamento que pode trazer muita alegria não só aqui para Caruaru, mas como para o mundo, que a partir desse equipamento muitas e muitas pessoas e as próximas gerações tem um lugar bacana para treinar e representar bem Caruaru, Pernambuco, Brasil. E aí 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 E aí